Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio que tá à base do canal O Que Se Faz Aqui Não Paga Gente ó, vamos aprender a fazer um efeito madeira bonito na sua casa? Então fica até o finalzinho do vídeo, mas eu quero te mostrar algo muito legal antes Que eu fiquei muito feliz de ver né, o nosso amigo Dourado Dryol aí fez Olha o que ele fez com o porcelanato líquido e o efeito madeira que a gente ensina aqui no nosso canal Daqui a pouco a gente volta Amigos aí ó, lindo trabalho do Dourado Dryol Pô, ele além de trabalhar com isso gente, ele tá ensinando Então a gente tem muito prazer em tá compartilhando isso tá? Aí ele com a família dele aí ó Olha o trabalho lindo que ele fez né, ele fez com o rolo carvalho gente, da artesanal rolo Olha que detalhe, olha como é que esse cara foi inteligente Realmente ele teve uma sacada muito top né, parabéns a ele aí Ó, fez a aplicação da argamassa, aquilo que a gente ensina, passou o rolo, certo? Agora ele tá fazendo o fundo aí, né, já foi aplicado o rolo aí E agora vai aplicar aí em cima um verniz, certo? Aplicou o verniz, aí ele tá fazendo aí né, o porcelanato líquido né, botando com enderecedor Olha que top né, a gente tá fazendo, trazendo o curso pra vocês tá gente Então vai ser muito legal E isso aí não acumula sujeira não hein galera, pra quem vai fazer no chão, pode fazer sem medo ó Olha como ficou isso aí ó Cara, muito real, olha essa parede, agora olha essa mesa gente Olha a sacada do cara, olha que perfeição Você vai usar uma argamassa boa, você vai ter um piso né, perfeito Liso, cristalizado gente, olha isso gente Top, parabéns aí né, ao Dourado Dryol Vou até compartilhar o telefone dele porque Cara, só ele tá ensinando isso pra gente, a gente já fica muito feliz, tá bom? Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Kitavares do canal O Que Se Faz Aqui Não Faz Gente, é bagunça, pra você criar conteúdo pra vocês aí tá? Tem que fazer desse jeito, tá bom? Vocês viram o vídeo muito top do nosso amigo aí, Dourado Dryol O cara fez o efeito madeira e depois aplicou o nosso porcelanato líquido em cima gente Ó, tô fazendo um curso aí, já estamos montando um grupo Pra que você venha aprender tudo sobre porcelanato líquido Juntamente com a Masa aí, tá? Tá dando pra gente suporte, tô muito legal Gente, o que eu quero te dizer Hoje o efeito madeira que eu vou te mostrar É um efeito madeira fácil e com qualidade, tá? Eu tenho que trazer isso pra vocês Porque o nosso canal, graças a Deus, né? É um canal que tem abençoado vidas Então a gente tira muita dúvida E a gente já te esclarece, né? Pra futuramente Você pode até falar assim Flávio, você é parceiro Não, eu sou amigo, não sou parceiro Eu sou amigo do Edson, da Artesanal Rolo A gente tem, né? Uma amizade muito legal, o cara do bem Então eu tenho prazer de fazer isso aqui, né? Não é só relativo à parceria, tá? Isso aqui te dá uma diferença Pra você fazer um efeito madeira diferenciado Vocês vão entender por que Que eu sei fazer, gente Já faço efeito madeira há muito tempo Acho que o nosso canal aí é um, né? Não é o mais antigo, é um dos mais antigos aí Nosso canal hoje é o maior canal de G3D E o nosso canal aí, né? Tá entre os cinco Maiores canais de efeito De efeito madeira Nas redes sociais Então a gente já trabalha com isso um tempinho, tá? Então o que eu quero te dizer A gente tem experiência Se você fizer um, né? Flávio, você faz com vassoura Você sabe, eu sei fazer com tudo isso Já fiz com vassoura, já fiz com Desempenadeira, tem vídeo meu aí Só que ele cria barreira E quando você cria barreira O que acontece? Pra chão, né? Ou até mesmo pra parede Dependendo se você mora em rua de chão Vai acumular sujeira Por isso nós optamos, né? Além de ter os veios reais, gente Nós optamos pelos rolos e pelos carimbos É fácil de trabalhar O rolo hoje Quando a gente usa a técnica do plástico Que vocês vão ver Ele fica boleado Ele não cria um detalhe É o melhor Pra quem vai fazer chão Deque É o perfeito Se você passar a vassoura Se você passar alguma coisa Vai criar ali Pode acumular sujeira Eu tô te falando Até porque algumas pessoas Não estão fazendo a queima Mesmo passando a vassoura Então é obrigado Você fazer a queima, tá? Isso eu tô te falando Papo de amigo, tá? Outra coisa que eu vou te falar Você pode fazer em cima do tijolo, sim Mas você tem que fazer Aquilo que vocês vão aprender aqui Tem que passar uma camada, né? Criar ali uma resistência muito fininha E depois vir com outra camada Por cima pro efeito Ok? Esse é o correto Então vocês vão aprender tudo aqui, tá? A técnica de pintura hoje É a cafezinha com leite É uma pintura fácil Aonde você Como vocês viram no início do vídeo Aonde você, né? Não vai ter dor de cabeça Não vai falar assim Ai, Flávio, não tô conseguindo pintar Não Segue essa linha Realidade da madeira, né? Agora pra você fazer, né? Uma madeira legal Nós temos aí grandes canais, né? Arte com fogo Nós temos o Passa Sem Segredo A gente tem o Plínio A gente tem o nosso amigo Fábio Arte Né? Que ele é fera também De efeito madeira Então Eu tô trazendo pra você Uma madeira, né? Real, né? E que você vai olhar E vai falar assim Caramba, Flávio Isso é madeira mesmo, tá? Então, gente Fica até o final Já demos o toque aqui Do porcelanato líquido, tá? E você pode aplicar Você vê a bancada Que o cara fez aí Pô, lindo O cara Eu nem Nunca imaginava isso E o cara já saiu na frente, né? E a gente vai fazer aqui E vai trazer pra vocês, tá bom? E vou dar um crédito Sempre a ele aí Que o cara realmente arrebentou E espero que vocês gostem, tá? Lembrando sempre A cor é você que determina Flávio gosta de módulo Usa verniz módulo Flávio gosta de logueira, né? Eu gosto de embuia, tá? Então, cafezinho com leite Vocês vão ver o trabalho Argamassa Eu pigmentei, né? Passou verniz Cabou, tá bom? E que o senhor te abençoe Não se esqueça de se inscrever No nosso canal E compartilhar esse vídeo, tá? Tem muita gente ganhando dinheiro Com efeito madeira, hein, gente? Acredita no que eu tô te falando, tá? Fica na paz, hein? Um abraço Amigos, então vamos lá Eu tô usando aí, galera Uma argamassa branca E um pigmento aí, ó Esse pó xadrez marrom, tá? Flávio A branca é mais cara? É, não precisa comprar Você pode comprar também A argamassa cisa e pigmentar Você vai gastar mais pigmento, tá? Se você não quiser pigmentar Comprar o pó xadrez Não tem problema O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o famoso fundo, né? Que é a tinta acrílica, certo? Que você faz a tinta acrílica, né? Pigmenta com pigmento marrom aí Ócle, tá? E vai pintar, ok? Eu já tô fazendo aí direto Porque eu quero fazer o método mais fácil E eu acho que vale a pena Você vai gastar aí no xadrez Vai usar pra cada 10 quilos Você vai usar 4 colheres de xadrez, ok? Então vamos lá Misturar aqui e vamos fazer a massa Show! Gente, uma coisa que eu tenho que falar com vocês é o seguinte O correto É que primeiro você coloque a água no balde, tá? E depois vem acrescentando a argamassa Pouca gente fala sobre isso, tá? Aí a gente tá fazendo ao contrário Porque eu tô correndo, tá? Então o correto é que você coloque água no balde E vem jogando a argamassa, tá bom? Vou mostrar pra vocês como tem que tá a textura aí Principalmente pra quem vai fazer em parede Não pode ser molenga não, tá gente? Tem que ser uma argamassa aí mais consistente, tá? Ó Você vê que ela fica mais grossinha, tá? Então mexa bem E eu vou mostrar pra vocês aqui como tem que ficar Aí ó Olha como é que tem que ficar a argamassa, ó Ó Macia, mas olha isso, ó Não cai, ó Tá vendo? Então esse é o certo pra parede, tá bom? Vamos lá Vou usar uma base aqui, ó Olha esses dois efeitos madeira aí, tá vendo? Flávio, que coisa bonita, linda Linda Sabe o que eu fiz aí? Só passei a argamassa e passei o verniz É fácil ou não é, gente? Olha lá, ó Passei o verniz ali em cima em buia E embaixo passei o verniz nogueira aí, ó Vai espalhar, né? A argamassa normal Isso aí já sabem, né? Ó Uma camada fina, tá? Vou mostrar pra vocês como que faz no tijolo, tá vendo, gente? Aqui, ó Não cai, olha lá, ó E não se esqueça Que eu tô fazendo em cima de um verniz, olha lá Não cai e não escorre Por quê? Porque a argamassa, né? Ela tá com uma liga top, tá? Isso é muito importante E outra coisa Olha a cor bonita que já deu Então nós já temos o fundo aí, gente Com esse fundo Você faz diversos tipos de efeito madeira Né? Com várias cores bonitas, tá? Pro rolo, gente A gente vai aplicar aí Uma camada de 4 a 5 milímetros Por quê? Porque o madeira rajada Ele exige mais um pouquinho, tá? O rolo carvalho Ele pode ser até, né? De 3 a 4 milímetros Tá bom? Ah, mas eu vou gastar mais, gente São madeira diferenciada Onde você Vai ter algo surreal na sua casa Onde uma visita vai chegar Onde seu cliente vai ficar maravilhado, tá? Então a gente espalha aí, tá? É claro que eu tô passando em cima de um verniz Quando você passa numa parede, né? O poder de absorvição é bem maior E vamos que vamos Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho Como que a gente passa no tijolo Porque muita gente erra Né? Ó O tijolo, gente Não precisa chapiscar Ele já tem esses frisos aí É pra segurar a massa mesmo, tá? E outra coisa, né? A resistência da argamassa É muito maior do que De um reboco Porque ela tem aditivo, né? Tem polímeros Então é isso aqui Primeiro, o que você tem que fazer? Você tem que passar a camada, né? Você vai fazer de 2 em 2 metros Vem esticando a argamassa, tá? Pra criar uma barreira logo Até porque Pra quando você for passar o carimbo É... Não tire, né? A massa do tijolo Então quando chover Sua casa vai dar umidade, tá? Então a gente vai te ajudar A proteger A sua casa Além de umidade, né? De batida de chuva Certo? E ainda vou passar aí um produto, gente Já tô trazendo daqui a pouco pra vocês Um produto Que vai impermeabilizar a sua parede, tá? Já tô fazendo um teste E realmente o produto é bom E é hidrorepelente Então é o que você precisa O verniz protege, Flávio? Protege, sim Só que, né? É muito melhor você usar o hidrorepelente, tá? Passei a primeira camada, tá? Vai absorver Vou passar a segunda E vou passar o carimbo Aí já passei, né? A segunda camada Gente, pro carimbo É tudo muito fino, tá? Não precisa botar muita massa O carimbo rende bastante, tá? Passei aí Vou mostrar pra vocês Como que passa o carimbo Tá claro que eu tô fazendo nenhum tijolo Ó Olha como é que fica perfeito Olha o nó, gente Olha o nó Olha esse detalhe aí Muito real, né? É claro que você vai fazer na parede toda Então, olha lá Observe que não apareceu o tijolo Tá vendo? Por isso tem que ser duas camadas Aí, ó Pra quem acompanha o nosso canal Sabe o que eu tô dizendo, né? Tempo de táxi O que é isso, Flávio? É quando você encosta o dedo E não sai argamassa no dedo mais, né? Encostei na argamassa Ela tá macia E não sujou o meu dedo É o tempo correto Pra você passar o rolo Mas, nós temos uma técnica muito legal Que é a técnica que a gente usa um plástico, né? É tipo um plástico, né? Esses plásticos em sufilme Onde ele é muito fácil de você trabalhar E você pode fazer também com outros tipos de plástico Tá vendo? Mas esse é muito legal Vem de lojinha aí, tá? É um plástico Ele é um pouquinho diferenciado Ele é muito... Esse trabalho, gente É muito usado lá fora, tá? Observe que a argamassa tá fresquinha, tá? Então, eu acabei de passar E já vou fazer o efeito A única coisa que você tem que fazer Jogar o desmoldante aí na massa, né? Eu tô usando aí O nosso detergente com glicerina Vende é baratinho 1,30 E você vai pegar o plástico Esse plástico aí, ó Sabe como é que é? Vende, né? Vende em loja de tinta, tá? Então, a gente vai forrar Você pode fazer um tamanho de 2 metros somente, tá? E você passa a argamassa E você vai colocar o plástico em cima, tá? Mas por que você bota o desmoldante antes, Flávio? Pra não agarrar, né? O plástico Você vai ver que eu vou soltar ele aí Perfeito, gente E isso é logo na seguida Flávio, não quero comprar o plástico Não precisa Você espera o tempo de táxi, tá? Eu tô te ensinando várias técnicas aí Eu vou passar o rolo por cima Ó, o madeira rajada, tá? É, se você quiser optar assim Eu acho pior Eu acho melhor puxando, tá? Então, sempre puxando Que você consegue manter seu braço, ó Olha o detalhe Olha ali no plástico Olha lá, gente, ó Gente, fica perfeito Você vai observar quando eu tirar o plástico Que ele não fica parede, tá? Então, ele fica como? Boleado, gente Não acumula sujeira É como se fosse um piso Antiderrapante, né? Com friso, tá? Agora a gente vai usar o carvalho aí Olha, olha o carvalho O carvalho com nós já sou fã demais, né, gente? Eu fiz minha piscina toda com ele Olha isso, gente Olha lá Olha os detalhes Vou puxar o plástico Pra que você veja Não vai agarrar E vai ficar, né, muito top Igual a madeira Ó, fazendo esse pedacinho aqui Tá? Gente, muito fácil Muito rápido Flávio, o plástico Não, você vai usar de novo Olha o plástico, gente Olha lá Sai limpinho, ó Não garra Você pode ver que não garra E tô usando Uma gamassa fresca E tá com desmaldante ainda, tá, gente? Então observe isso Olha lá Ah, Flávio Não Essa sujeirinha não vai te atrapalhar em nada Pode usar normal Pode reutilizar, né? Olha lá Olha o detalhe, gente Olha lá Observe, ó Todos os veios da madeira ali E o legal, gente Não tem, né, parede Que que é isso, Flávio? São as paredes que acumulam sujeira, tá? Então tá perfeita Agora a gente vai secar e pintar Só deixa eu fazer isso aqui Que eu sei que vocês perguntam, né? Aqui, ó Vou fazer aqui o friso rapidinho Outra coisa importantíssima aqui, né? Tem que te falar O friso Não Não adianta você pegar a espátula E forçar muito O que que vai acontecer Se você forçar muito? A água da chuva Vai ter contato com o tijolo, tá? Então é um leve Um leve friso, tá bom? Aí você escolhe Eu tô fazendo a madeira bem fininha, tá? Não tô nem usando Tá sendo um molhômetro Tá bom, ó Você pode fazer ela destacada Então você faz um aqui Vai, né? Alternando E vai fazendo, tá? Olha como é que já tá bonito, gente Amigos, vamos lá então Aqui, ó 24 horas Olha esse trabalho, gente Olha como que isso aqui Tá perfeito Top Tá vendo? Já é Já é O efeito madeira Perfeito Tá vendo? Frisos Vou mostrar de perto Ó Olha o detalhe dos veios Observe que ele não tem Ó Não tem parede Tudo boleado Tá vendo? Como se fosse um piso Flávio Qual seria a diferença? Então Gente Pra quem vai fazer em chão Esse é o ideal Tô te falando Vocês sabem que eu já tô Nós somos um dos melhores canais No efeito madeira, né? A gente tá aí com grandes nomes, né? Nós temos aí, né? O Carlos Nós temos o Calviz Nós temos o Plínio Nós temos, né? Os cara fera aí Que fazem esse efeito Mas deixa eu te falar Um papo de amigo Se você fizer efeito madeira no chão Com vassoura Ele vai acumular sujeira, tá? Tô te falando Não tô mentindo pra você, tá? Então tenha cuidado, tá? Se for fazer Tem que fazer uma queima, tá? Então a gente tá trazendo pra você Algo legal, tá? Parede Fica top Se você fizer aqui, ó Só aplicação Olha isso Olha o detalhe disso Olha aqui, ó Só o detalhe disso Se você fizer só aplicação Do verniz aqui Já finalizou Não tem dor de cabeça, tá? Por isso que eu te falo Que é um dos efeitos mais fáceis que tem E o legal Um efeito com qualidade, né? Onde alguém vai na sua casa Vai falar Caramba, tá muito real Onde alguém que você vai fazer um trabalho Vai falar Caramba, que troço bem feito E é verdade, gente Vale a pena você investir mais um pouquinho O rolo é caro Acho que tá 69 ou 59 Eu não sei Eu já tenho meus mil Muito tempo Então é um investimento pouco Ainda mais se você for rachar com um amigo, tá? Gente, vamos lá então aqui, ó Vou pintar, tá? Aqui, ó Vou botar a câmera de cima, né? Pra que vocês tenham todos os detalhes Amigos, vamos lá então, ó Algumas técnicas de pintura muito fácil Vamos fazer, né? Cada paleta diferente, ó Vai usar esses pigmentos em xadrez Que custa 3, 4 reais, ó E vai sujar de leve com uma esponja, tá vendo? Uma esponja emundecida É isso aí primeiro, tá? Ó Só faz uma sujeirinha, né? Aí eu vou usar um pouquinho de preto Não gosto de usar preto não, tá, gente? É... A gente hoje trabalha com alguns arquitetos aí Algumas pessoas do rama, né? Isso aí pra sala fica muito sobrecarregado, tá? Então faça um efeitozinho madeira, né? Mais pra realidade, né? E bem disfarçado Ó Eu tô passando aí, gente Um verniz encolou Sem nada, tá? Ó Só peguei o verniz Né? E passei Tem que ser logo em seguida Que você passa o seu... O seu pigmento Por quê? Porque vai tirar aí, né? Qualquer tipo de imperfeição, tá? Então, ó Observe como que é fácil Só peguei o verniz, passei Já tem uma madeira Num tom maravilhoso Lembrando pra você Que o verniz vai entrar em processo De secar, né? Então tô dando uma demão O correto que seja De duas a três demãos Pra que você crie aí A película correta, ok? Então, ó A primeira Só pra você ter uma noção Olha como é que já tá top Aí, ó Vou fazer o segundo aí Tô usando, né? Pigmento É... Tigidor, né? Mococa Esse aí que eu tô usando Esse tingidor aí É o marfim, tá? Então ele também é claro Tá bom? Se você quiser aí Fazer uma esfumaçada De preto aí, né? Ó Você tira sempre o excesso Tá, gente? Passa o pincelzinho De lado na parede, ó Tá vendo? Só pra criar essas manchinhas, tá? Não faz é... Sobrecarregado não Que não fica legal Aí, ó Passei um pouquinho de marfim Vou dar mais uma Sobrecarregada O marfim é mais claro mesmo Tá, gente? Eu uso esses tingidores De mococa aí, gente São muito surreal Muito top aí, ó Tá vendo? Então, Flávio Não mais nada, gente Só isso Só pegar e fazer Tu já vai ter Sua madeira aí Perfeita Quem vem aqui em casa, né? Meus amigos que vêm aqui, né? Seguidores Sabe como que aqui A minha casa é E hoje a gente faz desse jeito É melhor que a gente Fazer aquele trabalho todo, né? De fazer fundo Que eu falo pra vocês A pintura artística É algo que Que é surreal Merece realmente destaque, né? Mas aí, ó Você quer um efeito madeira fácil? Galera Só fazer isso aí Não tem dor de cabeça aí, ó Passei Se você quiser Na primeira camada Sempre tirar o excesso Com a esponja Pode, tá? Então você pode pegar Uma esponja aí úmida Né? Com água a raiz Só pra tirar o excesso, né? Pra fazer a neutralização Das linhas, ó Ó que top, gente Ó lá Top Vamos pra terceira Galera, vamos pra terceira Gente, a terceira é fácil, né? Vocês já sabem aí, ó É essa tinta que a gente já compra Ela já vem na cor marrom Tá? Minha piscina tava suja, gente Ela já vem na cor marrom Eu paguei, gente Na época fiz uma live ao vivo Comprei Tava na promoção Dezenove reais Isso aí, ó Eu já fiz tanta coisa com isso A gente já fez piso Tá vendo? Então você passa, né? Observe que é um tom mais marrom Você pode pigmentar também Uma tinta branca Você pode usar Gel de efeito Mas tudo isso É porque tem muita gente Com dificuldade Você pode usar uma tinta, né? De artesanato, né? E o que que eu faço? Aí, gente, ó Eu tiro todo o excesso Com a esponja Gente, deixa eu te falar uma coisa Todos sabem disso, né? Pra quem vai colocar na área interna Vai fazer, né? Tente se adaptar A algo sem brilho Isso é muito usado, tá? Aí, já tá top Já tá lindo, ó Só assim Só esperar secar Já tá perfeito, tá? Então Então, gente É questão de gosto mesmo, tá? Aí eu vou usar um Um pouquinho de verniz em cima Gente, meu verniz Eu deixei ele com a tampa Um pouquinho aberta Perdi uma lata quase toda, tá? Ele ficou assim horrível, tá? Ele não é assim, não Mas é pra não estragar, né? Vou fazer o que dá pra fazer aqui Depois eu jogo fora, tá? Aqui, ó Tô passando verniz em colo aí, tá? Só pra dar um brilho naquilo que você viu Então se você gosta Gente Pra piso isso fica perfeito Pra parede Olha isso, gente Olha lá Olha que top Vocês tão acompanhando aí Não fiz nada demais Tá vendo aí, ó Ó Perfeito É o nosso piso Que a gente faz aí, ó Vai perder um pouco do brilho Pode deixar aqui Que vai perder um pouco do brilho, ó Perfeito Não fiz nada demais, tá vendo? O detalhe é isso aqui, ó O chão Boleado Tá vendo? Totalmente boleado Aonde não vai acumular sujeira, tá? Por isso que na nossa piscina A gente também fez com o nosso volo E a gente, né Fez a queima, tá bom? E o último aqui agora Eu vou dar somente o verniz pigmentado, ok? Então eu vou fazer aqui o verniz pigmentado E o último aí, né Fica a questão de gosto Eu sempre falo pra vocês isso, né Vocês podem usar um verniz embuia Um verniz canela Um verniz mogno Um verniz nogueira, tá? E o último, gente Ó É só isso aí, tá? Tô passando o verniz aí Certo? Com o pincel, né? Então a gente sempre tira o excesso Na primeira camada A gente passa uma esponja E mostra a cor final, tá vendo? Passa uma esponja Tiro todos os veios E deixa assim, ó Perfeito, né? Sem nenhuma marca de pincel Olha isso Galerinha, acabamos, ó Tentei tirar a luz ali da porta um pouco Ó Eu quero que você preste atenção Nesses detalhes aqui, ó Olha aqui o boleado aqui, ó Ó Aonde? Não vai ter O detalhe da madeira, ó E não vai acumular Tá vendo? Ó Perfeito Perfeito Você vê que dá Uma Dá um reflexozinho Os boleados não permitem Porque não tem parede Os frisos, Flávio Como que eu pinto? Não esquenta O friso, quando você for fazer A camada do seu verniz Ele vai entrar Então a cor vai ficar mais intensa No friso Ainda mais pra quem vai espalhar o verniz Tá? Então É só chapar o verniz Não precisa fazer friso, né? Não precisa fazer fundo Dessa maneira, tá? Espero que vocês gostem Vou esperar secar É claro que Tudo aqui, né? Ó Todo detalhe vai mudar Olha lá Todo detalhe vai mudar Quando você fizer Quando ele secar Então Pra quem não gosta de brilho, né? Dá pra quebrar o brilho Se você quer mais brilho Você usa um verniz aí por cima, né? É Por cima não Um verniz, né? Com mais brilho, tá? Então Mais uma vez Que o senhor te abençoe Esclarecendo pra você Muita dúvida Isso aqui é fácil de fazer Qualquer pessoa faz Existem níveis, né? Do efeito madeira Dá pra você evoluir E ter uma coisa bonita Na sua casa, tá bom? Tamo junto Que o senhor te abençoe Que se faz aqui não paga Ó Olha lá, olha lá Esse boleadinho aqui Que eu te falei, ó Ele não acumula sujeira Tá? Ó Ele não acumula É diferente das paredes Não tem paredes, tá? São boleados Valeu? Fica na paz aí Que o senhor te abençoe A que se faz aqui não paga Um abraço, gente Que o senhor te abençoe